Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados, deputada Celise Laviola, deputado Arnaldo, deputado Zé Reis e o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Saúde em 2022. No âmbito da Assembleia Legislativa, pela Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, cumprindo também a obrigação determinada pelo artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e a discutir e votar as proposições das comissões. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de material e vestimentas alusivos às campanhas. A presidência engisla agradece a presença dos seguintes convidados. Nós temos aqui à nossa mesa o nosso secretário de Estado de Saúde, doutor Fábio Bacherê, Vitor, também presentes, o doutor André Luiz Moreira dos Anjos, secretário de Estado de Adjunto da Saúde, Antônio Vicozo Filho, Antônio Vicozo Costa Filho, assessor de comunicação, e a senhora Alessandra Ronara Cruz Gomes, assessora da Secretaria de Estado da Saúde. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Saúde, Santíssimo Sr. Fábio Bacherê Vitor, disporá inicialmente até 20 minutos para a sua exposição. Se for necessário, ele terá o tempo suficiente a ele ou qualquer assessor que queira também expor para complementar a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem. o presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat ou do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, através da plataforma Seleges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final da reunião. Neste momento, então, nós passamos a palavra ao doutor Fábio Bachari, secretário de Estado da Saúde, que disporá inicialmente de até 20 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Então, em seu nome, queria cumprimentar toda a mesa. Deputada Beatriz, bom dia. Antônio Carlos, bom dia. Deputado Roberto Andrade, Celise, deputado Arnaldo, Zé Reis, prazer estar aqui de volta. Então, vamos lá. Tem uma televisão pertinho aqui, fica melhor. Eu trouxe alguns dados para a gente também prestar conta do último quadrimestre e com destaque para algumas políticas. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Então, aqui a gente traz a execução orçamentária financeira, lembrando que 2022 ainda é parcial, estamos aí, tem a ver só com o primeiro quadrimestre deste ano. Então, a gente vê uma progressão expressiva entre o empenhado e pago, uma vez que a gente, em anos anteriores, estava sempre correndo atrás da dívida. Então, a gente estava empenhando, liquidando, mas muitas vezes pagando dívidas anteriores. Mas, de qualquer forma, a gente vê uma progressão aí do empenhado pelo aumento da arrecadação e, pela primeira vez, a gente pagou, em 2021, pela primeira vez na história do Estado de Minas Gerais, pagamos o constitucional os 12%. Então, foram 9,5 bilhões ano passado, um valor muito grande para a saúde, e esse ano vai se repetir. Então, a gente vem aí empenhando mais de 1% ao mês. Então, estamos seguindo bem em relação ao nosso mínimo constitucional. Pode passar. Em relação às emendas parlamentares impositivas, pode passar. É um respeito que nós estamos tendo, obviamente, com a Assembleia. Então, 99,95% das emendas impositivas deste ano já foram pagas. Apenas uma indicação não foi paga, pois a ordem de pagamento foi devolvida pelo banco. Então, olha como cresceu as indicações realizadas e aprovadas, e, no caso, agora pagas. Então, em respeito a essa Casa Assembleia, nós criamos um fluxo muito rápido para que essas emendas cheguem o mais rápido possível aos municípios, aos prestadores, e façam o efeito positivo que ela tem em relação ao seu objeto. Pode passar. Sobre o projeto de lei e requerimentos. Então, requerimentos recebidos foram 17, respondidos 15, todos no prazo. Projetos de lei e substitutivos recebidos 49, respondidos 37, os demais aí que estão devidamente respeitando o prazo. Pode passar. Sobre o acordo da dívida, uma prestação de conta com vocês. Então, nós temos aí 793 municípios que aderiram, 60 não aderiram, das entidades, 139 aderiram e 272 não aderiram. Então, nem todos os municípios e entidades aderiram a um acordo, mas a maior parte dos municípios, a grande parte dos municípios, já aderiu ao acordo. Pode passar. Então, os pagamentos, ficou como as duas primeiras parcelas, 800 milhões de reais, 400 milhões ano passado, 400 milhões esse ano. Então, ano passado, quase 390 milhões, do município, 386 milhões, e das entidades, pouco mais de 3 milhões, e, neste ano, 388 milhões, quase a sua totalidade, boa parte da sua totalidade, foram para os municípios. Restam aí uma diferença, cerca de 19 milhões, que será pago até agosto para preencher esses 800 milhões, e o restante da dívida em 96 parcelas a partir de outubro de 2022. Pode passar, por favor. Então, as políticas, então, lembrando que a SES é a administração direta da saúde, nós temos aí quatro indiretas importantes, em Mominas, Escola de Saúde Pública, FUNED e FEMIG. Pode passar. Em relação à SES, pode passar, por favor. Nós destacamos, é sobre cada nível de atenção. Na atenção primária, lembrando que nós tínhamos muitas UBSs paradas no Estado, vocês estão vendo aí à esquerda uma UBS já enferrujada, de resoluções de 2012 e 2013, estão muito antigas, ficaram anos parados, deteriorando no tempo, e nós fizemos o repasse de mais de 54 milhões de reais para terminar essa obra, além do recurso extra, de mais 59 milhões. Por que recurso extra? A inflação daquele ano para agora obviamente foi corroendo o valor que precisava ser investido, ficou tudo mais caro, e também as perdas com a obra parada com o tempo. Nós temos que lembrar que muito dessas obras foi perdida por causa desse tempo parado. Então, as obras estão sendo retomadas, à direita nós temos um bom exemplo da mesma obra que estava paralisada, terminada e entregue para a comunidade. Pode passar. Além da UBS, dentro da nossa política, ela foi modernizada em relação aos indicadores, com valorização do apoio multiprofissional. É importante, na atenção primária, a gente ter toda uma equipe multiprofissional formada. a gente percebe muitas vezes várias equipes de saúde da família faltando uma equipe, falta fisioterapeuta, fonoaudiólogo, faltam outras equipes nutricionistas, que são importantes, fisioterapeutas. Então, a gente vem focando nesse apoio multiprofissional dentro das UBSs, com valorização da gestão dos serviços e valorização da cobertura da saúde bucal também. Então, são os indicadores importantes que foram modificados dentro da política. Cerca de mais de 380 milhões de reais por ano é transferido aos 853 municípios do Estado, que essa política inclui todos os municípios do nosso Estado. Pode passar? Vale só um destaque da atenção primária que, além de a gente ter mudado a política, antigamente esse valor não chegava no município. É uma das maiores dívidas que nós temos da saúde. Então, o município, ele bancava sozinho, junto com o repasse federal, mas com o repasse com a fonte do município. Agora, além de a gente ter modernizado, a gente aumentou o repasse. Para vocês entenderem, nunca se passou o valor completo da atenção primária como está passando. Então, os municípios, neste momento, têm bastante recurso financeiro para fazer a diferença lá na ponta. Uma outra política importante, que foi até uma lei aprovada, aqui na Assembleia Legislativa, e nós regulamentamos a lei e criamos a deliberação e a política, que é o teste do PESI ampliado. A gente tinha seis doenças que eram cobertas pelo teste do PESI ampliado, e agora a gente incluiu mais seis doenças, que vai aumentar o diagnóstico precoce de doenças raras, e a gente vai conseguir, então, iniciar o tratamento o quanto antes. Então, foi feita, então, uma resolução de repasse. Quem está pagando estes exames é o Estado de Minas, e é o FMG que está realizando estes testes, que nós vamos poder identificar cada vez mais doenças. Então, é a primeira fase deste ano, são mais seis doenças, completando 12, e a expectativa é que a gente aumente cada vez mais o número de doenças cobertas pelo teste do PESI ampliado. Pode passar, por favor. Saúde mental, importante. À esquerda, nós temos leitos em hospitais psiquiátricos tradicionais, mas nós temos aí uma ampliação do leito de saúde mental em hospital geral, com foco na redução dos vazios assistenciais. Então, quando a gente olha à direita aí, em amarelo e em laranja claro, são os leitos novos, os 133 leitos novos implantados. Então, quando a gente olha lá no noroeste de Minas, que não tinha nada, agora tem o amarelinho, no extremo norte também de Minas. Então, nós estamos indo na Vale do Aço, na leste, nós estamos interiorizando o leito de saúde mental para que o paciente esteja próximo à sua família, para ele ressocializar e vinculado à rede de atenção psicossocial, a RAPS. Então, é um aumento importante de leitos, e nós temos o foco de aumentar esses leitos ainda. Lembrando que esse financiamento é todo do Estado, porque as habilitações federais estão lentas, não estão saindo. Então, a gente vai interiorizando para que esses pacientes fiquem mais próximos da sua rede, mais próximos de casa. Pode passar, por favor. Outra política importante, outro programa importante que nós criamos foi os equipamentos de tomografia para os hospitais. Obviamente, os hospitais, geralmente, que são referências micro-regionais, hospitais que fazem parte da rede de urgência e emergência, e são 100 tomógrafos espalhados em azul, está tudo em azul, porque todas as macro-regiões receberam tomógrafos. 31 para suprir vazios assistenciais, ou seja, não havia tomógrafos naquela região, e 69 para modernização, tomógrafos com mais de oito anos de uso. A gente sabe que, mais de oito anos de uso, o tomógrafo começa a dar muito defeito, parar muito. Então, a gente hoje tem uma rede, hoje não que os hospitais estão ainda comprando, mas vários já compraram, estão modernizando a sua rede, mudando muito até a sustentabilidade. Vamos lembrar que alguns hospitais terceirizavam o serviço, então, agora ele vai poder ser mais sustentável, tendo o serviço próprio. Pode passar. E a assistência farmacêutica é um ponto importante dentro da nossa melhoria, deficiência da assistência farmacêutica, dos medicamentos de doenças crônicas ou doenças raras que o Estado faz a distribuição. Vamos lembrar da farmácia de Minas. A gente está também descentralizando. O que acontece hoje? Muitos municípios têm que buscar nas regionais, ou aqui mesmo, em cada uma das regiões, medicamentos para entregar para a sua população, ou a população, vamos falar da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, precisa pegar ônibus e vir buscar. Então, a gente está descentralizando, é um incentivo de investimento para os municípios fazerem a construção física e o custeio também, o Estado está bancando. Dessa forma, os municípios vão poder, em seu território, distribuir esses medicamentos, melhorando muito a logística, especialmente melhorando para a população esse deslocamento, ajudando muito. Além dessa descentralização, descentralização, pode passar, por favor. Nós temos aí, eu vou pedir para passar o vídeo, da nova farmácia de Minas, que agora, em agosto, mês que vem, já estará funcionando. No dia 22 de agosto, estará inaugurado. Se puder aumentar o volume, por favor. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E nós discutimos aí E como era mais seguro refazer o edital após a pós-pacto de da vocação e da vocação de isso é muito mais rápido, 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 a gente consegue também contratar serviço, a gente tem lá em Patos de Minas, um hospital que só tem ali dois radiologistas, não consegue contratar radiologistas, fazer concurso, porque ninguém, todos são donos de clínica, não pode trabalhar para o estado, então, com a organização social é permitido a compra do serviço de tomografia, e o serviço de tomografia. Então, você imagina que, com o mesmo valor, o Hospital João Penido, que a gente tem de despesa mensal, anual, vai produzir 50%, 60%, 70%, até 100% a mais, garantindo o direito do servidor, mas a população sendo melhor atendida. Então, a gente não vê como um problema, e sim como uma solução em alguns hospitais especificamente. A gente tem que desmistificar isso, não há perda para o servidor, e há, sim, uma melhoria das condições de trabalho, uma melhoria da forma de gestão, e vai ser, certamente, um grande sucesso. E o contrato de dois anos, o primeiro contrato de OES é de dois anos, e a gente pode repactuar produtos e rediscutir que faz parte do contrato. Em relação à execução financeira, vale lembrar que, de acordo com o Tesouro Nacional, é o olhado empenhado, e todos, sempre, os 12% empenhado foi realizado, em qualquer um dos governos. Mas, pela primeira vez na história de Minas Gerais, o financeiro foi pago no ano passado. Isso nunca aconteceu. Isso aí é para ser comemorado. Para quem gosta do SUS, quem tem respeito ao SUS, isso é a maior conquista já realizada, e eu tenho 12 anos de SUS. Então, passar de R$ 4 bilhões financeiro de anos anteriores para R$ 9,5 bilhões, com políticas bem estabelecidas, como as que estão sendo estabelecidas, é o maior ganho da história da saúde pública. E só vai ser sentido no decorrer do tempo. Toda boa política não é sentida de imediato, é sentida com anos e até décadas. E o que está sendo feito, a partir desse respeito com o SUS, vai ser transformador. Eu pergunto à deputada Beatriz se ela quer usar os dois minutos. Sim, presidente, obrigada. Pois não. Na prática, o governo Zema deixou de investir mais de R$ 2 bilhões na área da saúde. Então, para quem defende o SUS, isso faz muita, muita diferença. Secretário, a situação dos servidores, conforme está no edital, só vai ser resolvida em 2023, junto com a OES. Em que, pese eu não fiz uma pergunta sobre servidores, mas a situação dos servidores não está resolvida. Muito pelo contrário. Está colocada em uma grande situação de incerteza. Essa questão da experiência que o senhor citou, eu recebi denúncias em relação ao edital anterior, que pedia de forma tão detalhada determinada experiência que só uma OES conseguia atender. Então, quando você faz editais como esse, a chance de direcionamento para que apenas uma determinada empresa, uma determinada organização social consiga atender, que foi a denúncia que eu encaminhei ao Ministério Público e que, com certeza, subsidiou a recomendação do Ministério Público contra o edital anterior da privatização do hospital João Penido. Não é possível afirmar, como o senhor está dizendo, mesmo valor, porque há uma série de hipóteses previstas que vão sendo acrescentadas, serviços que podem ser contratados, e não há estudos técnicos colocados no edital que dizem exatamente dessa eficiência financeira para a opção em relação à entrega da gestão para a organização social. Eu perguntaria, mas eu vou ficar com a pergunta para todos nós, antes de a gente tentar privatizar, o governo tenta melhorar a gestão pública? Me parece que não. apresenta como opção a privatização, a entrega da gestão para a empresa em detrimento de uma política que possa melhorar a gestão pública. Então, acho que são essas questões que eu queria acrescentar. Para finalizar, presidente, eu queria cumprimentar a mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde que está nos acompanhando. Essa ausência e as dificuldades de controle social, quando você transfere gestão para organizações sociais, nós vamos sentir isso, caso isso de fato aconteça, porque sem controle social a sociedade fica, de fato, prejudicada em relação ao acompanhamento da prestação do serviço. E para nós, aí não é para o secretário, para nós, que foi falado aqui sobre o Ipseng, é resgatada a memória do que o governo Zema queria fazer com o Ipseng. O Ipseng estava na reforma da Previdência, encaminhada pelo governo nessa casa, que era uma reforma da Previdência, sindical, trabalhista, e a proposta do governo era acabar com o Ipseng, ia desarticulá-lo, transformando em outras coisas. E foi a atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa que impediu que o atual governo acabasse com o Ipseng, criando aí outras coisas que na época não ficaram claras, mas que o governo inseriu o Ipseng dentre as reformas que queria fazê-lo. Obrigada, presidente. Obrigado, Beatriz. Eu vou passar a palavra à senhora deputada Ana Paula Siqueira. Três minutos. Bom dia, presidente Carlos, bom dia, colegas deputados, colegas deputadas, secretário Fábio, toda a equipe e todos que nos acompanham aqui. Secretário, você é bem objetivo aqui, eu quero saber quando realmente nós teremos o restabelecimento do serviço Porta Aberta, Emergência e Urgência do Hospital Júlia Kubitschek e também quando teremos o funcionamento na sua integridade do Ambulatório de Saúde da Mulher, também no Hospital Júlia Kubitschek. E acrescento também a pergunta do restabelecimento do controle social do funcionamento do Conselho de Saúde do Hospital Júlia Kubitschek que no momento não está funcionando. E registro aqui, colegas deputados, todos que nos estão acompanhando e secretário, que é um absurdo a retirada do serviço de saúde desse hospital, especialmente nesse momento em que a nossa população está mais vulnerável e que nós precisamos do SUS forte. É inadmissível os absurdos que a gente encontra no Hospital Júlia, que encontra uma população grande na regional do Barreiro, são mais de 300 mil habitantes, e que atende também a nossa região metropolitana e que é um hospital de referência para toda essa população. O serviço Porta Aberta, Emergência e Urgência do Hospital precisa ser restabelecido. E essas ponderações, secretários, são tão graves e tão sérias que me levou a protocolar um requerimento de denúncias no Ministério Público, que prontamente acatou e já instaurou um inquérito civil para a verificação dessas denúncias e a solicitação do imediato funcionamento. E, para que os nossos colegas deputados aqui compreendam bem essa questão, eu tenho acompanhado as questões do Júlia já há muito tempo, desde o início dessa gestão, com um hospital que, inclusive, recebeu o recurso de emenda parlamentar do meu mandato para que pudéssemos promover melhorias lá no Júlia. E o Júlia, nesse momento, não tem atendido com o serviço Porta Aberta e tem atendido de forma precária no Ambulatório de Saúde da Mulher, que atende não só a maternidade, gravidez de alto risco e também mulheres e meninas vítimas de violência sexual. Desde quando o hospital foi desmobilizado do atendimento exclusivo e prioritário de COVID, esse serviço não foi restabelecido. São, por dia, cerca de 200, por mês, cerca de 250 atendimentos que estão deixando de serem feitos. Correção, por dia, 250 atendimentos que não estão sendo feitos no hospital. É um número muito grande e é preciso que seja de conhecimento de todos. nós fizemos, recebemos, secretário, de populares, de usuários, reclamações desses atendimentos. No dia 25 de março, foi determinado por despacho no diretor do hospital o fechamento imediato do Ambulatório de Atendimento à Saúde da Mulher. No dia 28 de abril, nós realizamos, pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, uma audiência pública lá na Regional do Barreiro, audiência que contou com mais de 200 moradores da região questionando os serviços. Infelizmente, a servidora que lá esteve não soube responder boa parte das questões. Dia 25 de maio, realizamos uma visita técnica que evidenciou, além dessas ponderações que já haviam sido denunciadas aqui na Assembleia, através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, outros problemas que considerei gravíssimos. o não funcionamento adequado do Ambulatório de Saúde da Mulher, inclusive com sobrecarga para os servidores que lá estão, equipamentos hospitalares, equipamentos novos secretários, equipamentos caros, jogados em uma ala do hospital, expostos a muita poeira e a danificação. existe ali um sério prejuízo a patrimônio do nosso Estado, inclusive respiradores, camas elétricas novas e materiais, senhores deputados, que estavam no hospital de campanha, aquele mesmo hospital que foi desativado, sem utilização adequada, que nos custou uma fortuna. Encontramos também o não funcionamento do serviço de emergência e urgência que na audiência pública tinha sido dito que seria restabelecido no mês de junho e não foi, e pior, secretário. Uma fragrante tentativa de maquiagem do funcionamento desse serviço. Três senhoras foram deslocadas das alas que estavam de internação para a ala de emergência, minutos antes da chegada da comissão, e para que o serviço fosse apresentado a nós como em funcionamento. Ao questionar as usuárias, elas responderam que tinham sido transferidas naquele momento para a ala e que não sabiam o que estavam fazendo lá, que não apenas ocuparam o espaço para que a comissão pudesse vê-las. Isso, secretário, é um absurdo não ter o serviço e tentar maquiar de forma vergonhosa, vexatória, essa situação. Ana, para concluir, presidente, para concluir, presidente, eu encaminhei, então, no dia 7 de junho, todas essas informações, todas essas denúncias ao Ministério Público, o inquérito já está aberto e eu espero que nós possamos restabelecer esse serviço de imediato, porque, além do não atendimento diário a 250 usuários, isso está gerando uma sobrecarga na UPA Barreiro, comprometendo ainda mais o atendimento da população. E o meu compromisso aqui é de garantir o funcionamento do SUS e o atendimento à nossa população que precisa do serviço. Encaminhei, secretário, todas essas informações, o relatório da visita, a sua secretaria, também a presidência da FEMIG, solicitei uma reunião para que pudéssemos conversar sobre e tratar de forma séria esse assunto, infelizmente, não foi marcada. Então, fica aqui a informação, a contextualização de toda a situação do Júlio Kubitschek e o apelo e a demanda para que esse serviço seja prontamente restabelecido para garantir o atendimento do SUS à nossa população. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Com a palavra, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, Ana Paula. Falar do Júlio para mim é muito tranquilo, porque foi meus primeiros oito anos como médico, foram lá, de onde eu fui plantonista dessa unidade de emergência, depois eu virei coordenador de plantão, coordenador da unidade, assessor, diretoria, diretor-geral, quando eu tive o prazer também de, eu tive a deputada conhecê-la, ela nos ajudou lá na época da Casa da Gestante, deputada, com emenda, até virar presidente da FEMIG e agora secretária de saúde. Então, assim, a minha história, ela se confunde um pouquinho com o Júlia Kubitschek. Então, vamos explicar ponto a ponto. Primeiro, o ambulatório da mulher nunca foi fechado. Teve um e-mail do diretor preocupado em manter o funcionamento da maternidade de alto risco por uma defasagem da escala por licenças médicas e ele precisou, obviamente, pedir o deslocamento de obstetras, ginecologista obstetra para a maternidade, porque tinha que garantir a urgência e emergência da maternidade. Não precisou, no final das contas, não precisou de fazer esse recurso, mas isso vai acontecer em qualquer hospital público ou privado, se você precisar ter que garantir um atendimento, você vai ter que escolher a urgência e a emergência. foi o que foi feito à época. Mas o ambulatório da saúde da mulher recebeu o ultrassom novo, novinho, novinho, e quando eu era diretor lá era um ultrassom velho e conseguimos aí com esse grande investimento na saúde que estamos tendo renovar esse ultrassom de lá, então eles têm um ultrassom muito moderno e nós vamos reformar aquele ambulatório da saúde da mulher que é referência de alto risco não só para a região do Barreiro, mas para outros municípios como até Nova Lima é referência para lá. O novo bloco cirúrgico em agosto estará inaugurado, então Júlia Kubitschek, gente, eu fui, como a história com o Júlia é muito grande, nós tínhamos obras paradas lá, enfermarias fechadas, obras paradas, tudo parado, um verdadeiro canteiro de obras parado e nós estamos terminando tudo, então 40 novos leitos de CTI, o novo bloco cirúrgico, a maternidade vai ser toda reformada, então só o Júlia Kubitschek são mais de 50 milhões de reais, então o Júlia está sendo melhorado, e eu fico muito orgulhoso de ver aquele hospital que já foi tão sucateado, que faltava tudo quando eu fui diretor, porque a gente devia, só a FEMIG devia 250 milhões de reais de fornecedores, então ninguém queria vender para a gente, ninguém queria nos entregar nada, hoje a gente é bom pagador e a gente não tem falta de recurso financeiro para a saúde, e a gente, obviamente, a unidade de emergência é o nosso foco, agora vamos ser justos, o Júlia Kubitschek, quando eu era secretário, eu sou secretário, quando eu era presidente, nós em janeiro e fevereiro de 2020, não tinha nenhum caso de covid no estado de Minas ainda, começamos a organizar o Júlia e o Eduardo de Menezes, o Agarrado e Patos de Minas, o João Penido em Juiz de Fora e Barbacena para atender covid no estado, tivemos o primeiro caso suspeito que foi para o Eduardo de Menezes, nós fizemos, então o Eduardo de Menezes se tornou o hospital de covid do estado, ninguém tinha leito de covid, nós fizemos o novo CTI do Eduardo de Menezes, que era obra parada, o novo CTI do Júlia, o Júlia foi todo vocacionado para covid, o Júlia salvou vida demais quando fechou a unidade de emergência e aquilo tudo virou leito de covid. Então, hoje, nós não podemos esquecer o que aconteceu, o Júlia inteiro foi para a covid, atendeu gente do estado inteiro, só que no momento que a gente vai passando a covid, a gente precisava se reestruturar para reabrir a unidade de emergência, a unidade de emergência nunca fechou à toa, ela fechou porque aquela área virou um grande centro de covid. E aí, a gente teve a Ômicron em janeiro e fevereiro e eu pedi para a FEMIG, FEMIG, não dedique ainda a reabrir o PA, porque todos os hospitais do estado já estavam voltando as suas atenções para as outras doenças e a gente não sabia como ia ser o comportamento da covid. E aí, a gente segurou ainda o Eduardo e o Júlia com os hospitais estaduais de covid. e graças a Deus com a vacinação a gente está vendo que a proporção de internação é baixa e a gente precisa contratar médico, contratar as equipes, não é fácil, não é rápido, o mercado para médico está um mercado inflado em relação ao valor, está todo mundo tendo muita dificuldade de contratar e o nosso único problema é esse. mas neste mês, ontem eu conversei com o diretor de lá, nós já vamos começar, nós vamos reabrir a sala de emergência agora, nos próximos duas semanas, que todo paciente, urgência e emergência é do SAMU e todo paciente da UPA Barreiro que precisar de um leito de emergência vai ser levado para o Júlia Kubitschek e terminando as assinaturas dos contratos, os servidores, por exemplo, da enfermagem já estão sendo deslocados para unidade de emergência, que foram deslocados para outros setores, além dos contratados novos, nós vamos abrir esse mês de julho então a unidade de emergência. Mas vamos ser justos pela história do Júlia. O Júlia, quando ele atendeu o Covid do Estado inteiro, ele salvou muita vida. Então, o serviço público não é rápido, essa transição de abrir e fechar leito, de mudar uma vocação para outra, é difícil, mas nós vamos fazer isso. A nossa intenção é o mais rápido possível abrir essa unidade de emergência do Júlia. Então, nas próximas duas semanas, a sala de emergência já está aberta e logo depois o PA volta a funcionar normalmente. Eu indago da deputada Ana Paula, se ela ainda pretende fazer uso. Sim, presidente. Quero dizer aqui, secretário, que eu entendo que a sua resposta não é de restabelecimento do serviço, porque encaminhamentos não é serviço porta aberta, então fica evidente aqui nas palavras do secretário que o restabelecimento do funcionamento do Júlia, porta aberta, emergência e urgência, não será restabelecido. O que vai acontecer nesse prazo de duas semanas não é o restabelecimento do serviço, é um outro serviço que está sendo realizado ou que será realizado no hospital Júlia Kubitschek. O senhor fica orgulhoso, secretário, e eu extremamente preocupada, porque os efeitos e os impactos numa população empobrecida, dependente do sistema de saúde, ele só aumenta e piora o atendimento à nossa população. E, para ser justo, de verdade, secretário, tem que garantir o atendimento na integralidade para a nossa população. Então, fica aqui o meu registro, inclusive de repúdio a uma tentativa de dizer à população que esse serviço está sendo restabelecido e ele não está. É um outro serviço que está sendo levado, o que vai continuar gerando o não atendimento à população do Barreiro e da região metropolitana em Belo Horizonte. Queria também aproveitar a oportunidade para registrar, nós estamos com várias pessoas que acompanham a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui acompanhando por YouTube a reunião e queria trazer aqui mais uma solicitação também tirada da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que é solicitar, secretário, a inclusão da saúde no plano, da saúde das mulheres no plano de saúde estadual, itens que não estão colocados lá e que nos são extremamente importantes, como o atendimento às meninas e mulheres em situação de violência sexual, a saúde de puérperas e mulheres no período de menopausa, também extremamente importante, e o estabelecimento da coordenação de saúde das mulheres que não tem hoje estabelecido também nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde. Eu encerro aqui, presidente, a minha participação movida por uma profunda indignação do Estado vir aqui a essa audiência afirmar categoricamente que não restabelecerá o serviço porta aberta do Júlio Kubitschek. Muito obrigado, Ana Paula. Por diferença da presidência, nós vamos passar a palavra ao secretário. Obrigado, presidente. Deputada, só porque talvez não tenha sido claro, nós vamos abrir o PA em julho, sala de emergência, nas próximas duas semanas, logo depois do pronto atendimento. Então, não é promessa, vai acontecer e vai ser aberto. Porta aberta? Porta aberta. Qual a data? Em julho. Falta só o tema. Do mesmo jeito que eu me comprometi numa entrevista que eu dei, eu estou falando que em julho, este mês de julho, o pronto atendimento do julho estará funcionando como antes. Ok? Muito obrigado. Nós passamos a palavra ao deputado Bartô. Bom dia, secretária. Eu cumprimento todos os meus colegas aqui da mesa também. Vou ser breve, vou ser rápido, aqui, que tem muitas questões que precisam ser tratadas. Dentre elas, falar um pouquinho do nosso trabalho junto à questão da saúde de Minas Gerais, que a gente entende que é um dos quatro pilares que o Estado deve prever. A gente não entende que o Estado deve prover tudo, porque aquele que diz que quer prover tudo não consegue prover tudo, não provém nada e ainda custa muito caro. A gente gosta de um Estado forte, um Estado focado, dentre eles, a saúde, segurança, educação e infraestrutura. Por isso, a gente tem uma atuação muito, muito forte. Aqui, para vocês terem ideia, são listas de hospitais que foram atendidos por nossas emendas diretamente. Praticamente, a parte vinculada das nossas emendas, ou seja, 50% delas, é totalmente enviada para a saúde. Temos um trabalho também muito forte em cima de entender toda essa situação do que foi o Covid, que foi um desafio para todos nós. Então, logo no começo daqui, eu fui o primeiro deputado a usar máscaras aqui nessa Assembleia, gerou até mesmo um certo estremecer aqui na casa, o pessoal ficou um pouco irritado com isso, mas depois, logo em seguida, a gente conseguiu, dentro de uma semana, fazer com que a casa fechasse e entendemos o tanto que isso foi importante para conter a doença naquele primeiro momento, porque ninguém estava preparado para lidar com a doença e sim, a gente tinha que conter ela e, com isso, em menos de uma semana, a gente conseguiu fechar a casa, conversar com todos os deputados, alinhar a conversa com os prefeitos para tomar cuidado com essas questões. No dia 21 do 3, ou seja, quatro dias depois que foram fechadas, que foi tomada a medida de fechamento, a gente apresentou um protocolo de um projeto onde previa medidas para poder combater o Covid, sempre tentando buscar, fazer buscas ativas e cuidados para poder higienizações de vários locais. Enfim, fizemos vários projetos de leis, inclusive projetos de lei para programa de fomento emergencial de pesquisas, mandamos emendas para a própria criação de vacina também na UFMG, estivemos junto com a Funed, acompanhamos a questão da Funed, enfim, foram vários projetos de leis e vários requerimentos. Tudo isso para poder mostrar a nossa preocupação com uma doença, que não é só uma gripezinha, mas que também não pode ser encarada como um pandemônio onde tem que se fechar a economia, fechar tudo. Deveria ser uma doença onde a gente tinha que, de fato, buscar a solução de forma rápida, então, o lockdown era necessário no primeiro momento, mas nunca deveria ter passado de 60 a 90 dias. Ali, a gente deveria ter utilizado todos os nossos esforços e empenho para poder reestabelecer a vida o mais próximo do normal possível. Hoje, graças a Deus, a gente pode falar tranquilamente que a Covid se transformou em uma gripezinha. Estou vendo aqui todo mundo de máscara, mas eu duvido que tenha alguém aqui que perdeu uma pessoa de Covid no último mês. A gente viu várias pessoas pegando Covid. No meu gabinete mesmo, três pessoas pegaram Covid nesse último mês. Meus familiares, todo mundo, mas, graças a Deus, a gente não viu ninguém morrendo, justamente porque veio a questão das vacinas, veio a questão das próprias pessoas que pegaram Covid. Eu, por exemplo, não me vacinei até hoje e tenho aqui imunidade tranquila, tenho, por ter passado por essa doença já, enfim. Então, enfim, a gente tem todo um trabalho atuante bem diferente do que os outros preveem. Muita gente questiona várias questões nossas, mas a gente tem todos os fundamentos. Inclusive, a própria vacina é uma questão que sou muito questionado, justamente porque a gente vê o efeito dela na prática. Estive mais ou menos visitando cerca de 40 hospitais para entender na linha de frente como estava sendo a doença. E a gente viu claramente que todas aquelas classes que estavam sendo vacinadas deixavam de frequentar o CTI. Mas, da mesma forma que é uma vacina que ofereceu um resultado eficaz para a sociedade, é uma vacina que ainda está em testes. E isso eu respondo muito claramente. Alguém conhece qual é o efeito de longo prazo da vacina? Não. Porque a vacina que foi mais longa, a primeira vacina que foi colocada tem mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Então, a gente sabe que tem que se levar em consideração, sim, o tempo na ciência. A vacina foi feita de forma muito rápida, justamente porque houve aglomeração de esforços, passou ela na frente em várias filas. Enfim, uma vacina que se leva em um prazo mínimo de nove anos foi inventada em menos de um ano. graças a vários esforços, mas não podemos desconsiderar a questão tempo. Ciência não é uma matéria desata, ciência é uma matéria que você faz teses e vai vendo como ela funciona na prática. Por isso que as vacinas são necessárias nove anos, justamente para ter esse tempo e essa cautela para poder lidar com elas. Mas, como era uma situação de pandemia, uma situação realmente muito crítica, realmente foi feito os melhores esforços para poder desenvolver essa vacina, a vacina dá o efeito, mas ainda não conhecemos de fato quais são os efeitos colaterais dela, nem de longo prazo e, quiçá, de curto prazo, porque de curto prazo ainda precisa de mais estudos. Um minuto, Barton, por favor. Então, sendo assim, a gente faz um trabalho muito intenso em questão exatamente de defender as liberdades dos indivíduos em prol de não utilizar-se da vacina de forma obrigatória. Com isso, a gente entrou com um projeto de lei aqui que revoga a vacinação obrigatória, foi incorporado ao projeto 22-30 e 2020, foi transformado em lei e hoje o nosso Estado não é obrigatório a vacina. Mas, mesmo assim, a gente vê diversas entidades, diversas estruturas do Estado cobrando obrigação de vacina, a gente vê a Copaz, a gente vê o Eng, a gente vê várias outras entidades cobrando a vacinação obrigatória de seus funcionários. E isso tem gerado muito incômodo. Então, a primeira questão que eu queria é do senhor realmente frisar aqui qual é a posição do Estado com relação à obrigatoriedade ou não da vacina e fazer com que todas as entidades respeitem esse posicionamento dos Estados Unidos, até mesmo, porque já tem até lei para isso. Segunda questão aqui... Bartô, só bem rapidinho, porque o senhor já falou sete minutos, já. Ah, desculpa. Então, vou terminar aqui, que não vi o tempo ali, por isso que eu fiquei perdido. Mas, enfim, segunda questão é a respeito da situação do Galba Veloso, que a gente sempre quer estar atento e o que está acontecendo, a gente não sabe como é que está a situação, então a gente precisa ter realmente uma resposta sobre isso. E outra questão muito rápida, senhor secretário, situação meio chata, mas eu preciso falar, que a gente viu que o helicóptero dos bombeiros foi utilizado para uma visita a Pará de Minas, que é cerca de uma hora de viagem daqui, foi pedido um dia anterior para poder fazer uma... como é que chama, uma abertura de uma passe lá, se não me engano, para o subsecretário de junto, então a gente queria entender um pouquinho, até porque nessa época o corpo de bombeiro estava com dois helicópteros, sendo que um estava estragado, então acabou que deixou um à mercê disso, então a gente queria entender melhor esse uso da máquina do Estado para o seu secretário também e sempre pedir cuidados nesses gastos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Bartô, com a palavra o secretário. Vamos lá, obrigado, presidente, obrigado, Bartô, pelas perguntas. Vacinação. O Estado sempre, sempre vai incentivar a vacinação. A vacinação é importante, Bartô, que ela não é experimental. A tecnologia dela já é estabelecida em outras vacinas, então essa vacina é bem... muda o RNA de um tipo ou a proteína de outro, mas a tecnologia é antiga, não é nada novo. E a vacina ter sido tão rápido feito tem que ser comemorado e não trazido preocupação. O que a gente sabe hoje é que o problema está na doença, não na vacina. A gente tem mortes pela doença, mas não temos mortes pela vacina. Então a vacinação sempre vai ser incentivada. Mas sobre a sua obrigação, essa é uma lei que fala que é facultativa, mas também dá às instituições isso o Supremo já decidiu também, a autonomia de exigir ou não a vacinação. O Estado de Minas cumpre o que está na lei, a gente não obriga a vacinação, incentiva muito a vacinação. O Galbo Veloso é um hospital psiquiátrico, a política pública de saúde do Ministério da Saúde do Estado é muito claro em relação a novos leitos serem abertos em hospitais gerais e foi o que nós fizemos e apresentamos aqui. A gente aumentou em muitos leitos psiquiátricos no Estado, especialmente no interior, e o fechamento do Galbo, a gente ampliou leitos no Raul Soares para compensar. Então o Raul Soares saiu de 76 para 116 leitos, mas a FEMIG abriu leitos em Hospital Geral João XXIII, onde tem muita gente que tem tentativa de autoextermínio, que chega lá hoje e tem leito de saúde mental, o Júlia com leito de saúde mental, o Embarbacena, e o João Penido também leito de saúde mental. Então a nossa política é descentralizar leito de saúde mental para ficar perto da casa do paciente para a gente resocializá-lo o mais rápido possível. E sobre o helicóptero dos bombeiros, vamos mudar. Helicóptero da saúde, que a gente deixa no Saave dos bombeiros, ele tem a cor dos bombeiros, mas é da saúde. E ele é utilizado de forma rara para transporte de alguma equipe nossa, ou para força-tarefa, ou para a abertura do passe, é raríssimo, mas sempre a prioridade vai ser de uso para a saúde, de transferência de paciente, qualquer coisa. Então só corrigir, é da saúde, helicóptero, mas a gente deixa nos bombeiros. E caso tenha qualquer pedido que seja de urgência, ou se seja eletiva, ele é utilizado sempre para o paciente. Eu indago do Bartô, se ele não quer fazer uso dos dois minutos. Presidente, em respeito ao tempo que eu passei no primeiro ponto, eu vou abrir mão. Muito obrigado. Eu passo a palavra à deputada Celise, Celise Laviola. Bom dia a todos que nos acompanham. Celise, só interrompendo, só quero registrar que o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais está acompanhando a reunião de forma remota. Cumprimentar todos que estão presentes e de forma remota também. Presidente, em seu nome, cumprimentar todos os colegas parlamentares, parabenizar pela condução sempre dessa comissão, sempre que está à frente da comissão, a condução de forma sensata e equilibrada é uma característica do presidente Carlos Pimenta, então quero parabenizá-lo em nome dele, todos os meus colegas que estão aqui ou remotamente. Secretário, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho e pela diferença. Nós temos tido em Minas, presidente, um diferencial com relação a todas as secretarias, mas especialmente, hoje nós estamos tratando aqui da saúde, que é a presença. Eu acho que quando um governo está presente no interior, lá na cidade pequena, onde a gente vive, onde o problema acontece conosco, faz uma diferença muito grande, demonstra a preocupação e a importância que nós temos lá, nós pequenininhos lá. porque quando a dimensão é só a grande BH, as pessoas, às vezes, não compreendem as diferenças que nós temos lá e as grandes dificuldades que temos, como o secretário citou aqui, a questão da regionalização para facilitar o atendimento em oncologia e outras especialidades que temos casos graves. E aí, o cumprimentando por isso, já destacando aqui que estivemos, inclusive, inaugurando duas bases do SAMU em Manho Mirim e Manho Açu nessa semana que passou com a presença do governo do Estado, secretário de governo em Manho Mirim, secretário de saúde, governador do Estado em Manho Açu, bases que serão importantes atendendo microregionais e levando os pacientes, como disse bem o secretário aqui, o aumento de casos de AVC, presidente, que tem sido na nossa região uma coisa alarmante, a gente vê constantemente e a facilidade de levar o paciente e já encontrar para ele aonde ele vai, para não ter aquela busca desesperada de transferência, isso tudo. Então, essa implantação do SAMU, que hoje só falta uma região para ter o atendimento no 192, a diferença que isso faz para o Estado. Às vezes, as pessoas acham que é um ato pequeno, mas não é. Não é um ato pequeno. É uma diferença muito grande para a nossa população lá no interior. E a gente que vive lá sabe disso, sabe as dificuldades que a gente passa. Então, parabenizar a secretaria por atitudes tão importantes em envolver o interior do Estado nas ações mais precisas, mais importantes que a secretaria tem que ter. O pagamento do mínimo constitucional, a gente mostra a responsabilidade e o comprometimento desse governo através da Secretaria de Saúde com a população de Minas Gerais e o pagamento das emendas o respeito com essa casa legislativa. E nós agradecemos por isso, secretário, por esse empenho. Nós sabemos a dificuldade que a secretaria passou, sempre acompanhando lá de perto, mas vocês conseguiram vencer. Então, parabéns, secretário, a você e a toda a sua equipe, aqui está o André, toda a sua equipe por se esforçarem para que isso acontecesse e a importância que isso tem para a gente. O Opera Mais, secretário, eu queria te pedir que tivesse uma instrução melhor para os pequenos municípios que têm hospitais e podem fazer as cirurgias. Às vezes, eles não conseguem fazer e referenciar essas cirurgias para que eles continuem adotando ainda mais. Nós temos no interior do Estado casos de hospitais pequenos, mas que estão fazendo muitas cirurgias e o secretário é muito envolvido nisso. Eu destaco isso aqui e agradeço, secretário. Eu sempre cito muito o município de Itabirinha, lá no Leste Mineiro, que faz inúmeras cirurgias, porque ele tem profissional qualificado, embora seja um município de população, de baixa população, mas ele tem muito profissional capacitado, o corpo clínico cirúrgico dele é muito grande e, inclusive, que trabalha voluntariamente para o atendimento do município e da região. Os CTIs, a importância que teve, presidente, imagina só que em Valadares nós tínhamos só a UTI neonatal e agora nós vamos ter toda a linha de maternidade e infantil, teremos, já temos a garantia de 10 leitos de UTI pediátrica no hospital municipal, que é um hospital 100% SUS, e ainda a expectativa de mais 10 leitos de UTI pediátrico no hospital Bom Samaritano. Isso na nossa região, nós não tínhamos um presidente, um leito de UTI pediátrico na nossa região. As crianças tinham que vir para Belo Horizonte. Então, tem ideia do que é isso? Além do mais, agilização para que a gente estivesse agora, e nós já estamos avançados no processo, independente desses leitos de UTI que tivemos de COVID, que às vezes são mais leitos para a nossa região, que era a maior região de judicialização, no hospital do município de Resplendor, onde estamos concluindo a construção de 10 leitos de UTI e 10 ou mais de retaguarda, não é, secretário? Então, o interior participando ativamente, oferecendo serviços de qualidade com recurso da saúde. Então, as UBSs agora, as retomadas das obras, nos municípios menores, a produção do soro pela FUNED, isso é fantástico. Para concluir... Um minuto, por favor. Para concluir, presidente, agradecer muito a tudo isso e dizer que realmente a nossa saúde, que estava em colapso, hoje consegue ver uma luz no fim do túnel e conte conosco para caminhar. E só para esclarecer, presidente, eu estou aqui sem o uso de máscara, isso tem sido questionado aqui na casa, eu explico, eu tenho muita responsabilidade, todo mundo me conhece, conhece meu mandato, eu lido muito com as pessoas diretamente, então, eu testo constantemente para não colocar em risco as pessoas que estão conosco aqui também nessa comissão. Muito obrigada, presidente, secretário, obrigado, parabéns a você e a toda a sua equipe e ao trabalho que o governo tem feito na Secretaria de Saúde. Obrigado, Celise, com a palavra ao secretário. Obrigado, presidente, Celise, muito obrigado, você é sempre uma grande parceira e muito presente na Secretaria. Então, do que você falou, pode deixar que o Opera Mais é um grande programa, mais de 200 milhões de reais para cirurgia letiva e a gente precisa dos municípios pequenos para que a gente consiga, dos hospitais menores, consiga bater nossa meta de zerar a fila. Então, talvez falte, sim, uma melhor orientação, vamos estabelecer esse contato, sim, com estes municípios que têm duas boas consequências, zerar a fila e, quando for repactuado a política hospitalar, essa produção será considerada para receber mais recursos do Estado. E o SAMU, vou destacar do SAMU da sua fala, ontem eu estava no evento com a Grambel e eu vou até falar que o Eustávio que está presente aqui, ele me perguntou, mas como assim não tem SAMU e quem é da capital não imagina viver sem SAMU, todo dia o Bom Dia Minas eu vejo, fica mostrando hoje, hoje eu vi três vezes o SAMU aparecer na televisão, mas não imagina que na intensidade do interior que se passar mal tiver infarto é um carro da família para levar para o lugar errado. Então, é impressionante como isso vai mudar a vida das pessoas e foi muito bom estar em Manhã Sul com vocês, vocês estevem em Manhã Mirim também no dia anterior, e só quem não tinha e passa a ter o SAMU que entende o quanto o SAMU, é aquele negócio, como é que eu vivi sem o SAMU até hoje, é o que vai acontecer no Estado como um todo. Então, muito obrigado pela parceria e fico muito feliz em poder fazer essas entregas. Obrigada, secretário. E aqui, gente, destacando ainda mais, nós tivemos também em Coronel Fabriciano, onde o nosso consurge, que é o SAMU Leste e Vale do Aço, tivemos aí a implantação da segunda e da terceira fase de uma vez só, fato inédito, e a nossa região, que é muito extensa, vai ser completamente atendida pelo SAMU. É uma diferença, é um marco nessa secretaria. Parabéns, secretário. É um trabalho, assim, realmente, que tem que ser destacado e a gente tem que testemunhar as coisas boas que acontecem. Nós agora vamos passar a palavra para o deputado Zé Reis. Senhora presidente, feliz, e na sua pessoa cumprimentar todos os colegas deputados presentes e por meio online, assim como todos que nos assistem. Senhor secretário, da mesma forma, cumprimentar na sua pessoa toda a sua equipe, o André, a Alessandra. secretário, acho que baseado na apresentação do senhor e baseado nos dados que a gente vê, tanto numéricos quanto no sentimento do cidadão, dos quatro cantos do Estado, pelo menos eu que venho do sertão, eu que estava como prefeito em um mandato que encerrou no ano de 2020, eu que naquela ocasião emprestava dinheiro dia 10, dia 20, às terças-feiras para o Estado e hoje a gente vê as informações fidedignas de repasse desde o pagamento, porque o governador simplesmente poderia falar, olha, municípios, a dívida é do Estado, não foi da minha gestão, vocês se viram, vão procurar a justiça, assim como muitos municípios se ajuizaram, assim como muitos municípios não aceitaram o acordo, e simplesmente virar as costas e tocar a bola para frente. e ali, juntamente com as nossas associações de municípios e destaco a associação de AMM, fazendo o acordo, pagando, liquidando, inclusive, esse acordo, ou seja, de um mandato que não era do governador Romeu Zema, e aí vejo as coisas com todas as dificuldades, com todas as argruras, com todos os acidentes anormais acontecidos, a gente vê sair de 4 bi para 9,5. Então, ou seja, que gestão é essa que conseguiu fazer com que algo que na história não acontecia, aconteceu? Então, talvez seria a minha pergunta mais intrigante, porque é uma pergunta que eu tenho certeza que não ficará nesse plenário, é uma pergunta que eu tenho certeza que não ficará nos 853 municípios, prefeitos, colegas, ex-colegas, mas uma pergunta que se virar de exemplo para todo o Brasil, porque é algo anormal, algo, eu diria, anormal do bem, porque geralmente a gente vê o anormal para o mal, e esse é o anormal para o bem. Quando eu vejo a Covid chegando com todas as dificuldades e ali o comitê sempre atento, sempre atento, e aqui, presidente, queria abrir mão do meu tempo de réplica já, porque todas as dificuldades do Covid, e eu vejo aeronaves embrenhadas no atendimento, desde aquela ocasião ali que faltava medicamentos sedativos, com um problema internacional, um problema de respiradores que vimos em vários estados, sem notícias nas páginas policiais, e aí nós vimos os respiradores chegando, nós vimos as aeronaves chegando, e aí a minha gratidão. eu que sou do sertão, pude ter a honra de, lá na minha cidade de Januária, ser uma das primeiras cidades, aliás, as primeiras cidades a receber em tempo recorde as doses de vacina, justamente para trabalhar e tratar o Estado de forma igual nesse atendimento de saúde, nesse atendimento de gestão. Então, o que eu quero aqui apenas limitar, dizendo da minha gratidão, eu que estou no primeiro mandato, mas se meu mandato encerrar agora, 31 de dezembro do ano de 22, dou por satisfeito da minha contribuição com o Estado de Minas Gerais, por ladear com todas as dificuldades e argruras, mas com dados fidedignos, pontuais, produtivos, positivos, e que ficará para a história. Então, parabéns, retransmita meu abraço a toda a equipe que não pôde estar presente, retransmita meu abraço ao nosso governador Romeu Zema, parabéns, parabéns mais uma vez pelos avanços históricos que aconteceu na saúde do Estado de Minas Gerais. Eu perguntaria ao secretário se você deseja usar a palavra. Eu posso... Pois não. Obrigado, presidente Zé Reis. É só dizer que, aproveitar a fala do Zé Reis para dizer que esse trabalho é uma equipe muito ampla na secretaria, não é, Zé? E a Covid, quando eu cheguei, foi muito difícil, mas a gente saiu muito fortalecido, com um trabalho muito intenso, os hospitais com rede de gases estabelecidas. Então, nós estamos muito mais fortes hoje do que antes da pandemia. Então, esse legado é superimportante. E eu fico muito agradecido em representar uma equipe muito ampla, nós, se pegar a FEMIG, pegar tudo, são 20 mil pessoas que trabalham diariamente para fazer isso acontecer. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao companheiro deputado Zé Guilherme. Três minutos, inicialmente. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Carlos Primenta, que em seu nome cumprimento a todos os colegas presentes, ao nosso secretário Fábio Baquerê, ao André, à Alessandra, à equipe que está aqui presente. E é com muita alegria que eu participo desse momento para relembrar e mostrei que eu secretário uma foto de 2019. A primeira audiência pública que nós colocamos aqui na casa que eu participei, o então hoje secretário Fábio Baquerê era diretor do Hospital Júlia Kubitschek. E essa audiência pública foi para tratar de um assunto de imensa importância para a saúde de Minas Gerais, que era a criação dos centros de referência, hospitais, centros de referência que Minas Gerais não tinha. E naquela audiência pública tratamos do assunto e o nosso então diretor do Júlia Kubitschek presente e encampou essa luta junto com todos nós, com o deputado federal Marcelo Aria, que em Brasília trabalhava junto ao Ministério da Saúde, para que Minas Gerais pudesse ter o centro de referência. Existiam só sete centros de referência no Brasil e em Minas Gerais não tinha nenhum. Então, lá em 2019, aqui nessa casa, o então diretor do Júlia Kubitschek, o médico Fábio Baquerê esteve presente e encampou essa luta com a gente. E foi exitoso. O Hospital João Paulo II, hoje é um centro de referência de Minas Gerais, foi fruto dessa luta. E por que eu estou contando isso? Para mostrar o dinamismo, a garra e como o secretário Fábio Baquerê defende a saúde de Minas Gerais. Veio, ele assumiu a secretaria durante a pandemia. Um caos. Nem em Minas Gerais, não. Um caos no mundo. no mundo. Um caos. E ele que depois foi para a FEMIG, ele vinha da FEMIG, entendedor das condições dos hospitais em Minas Gerais, com muita competência e toda a sua equipe, ele enfrentou a pandemia de nível mundial. dedicação. Eu lembro de lhe encontrar com o Fábio 11 horas da noite no trabalho. Eu já contei esse fato aqui, meu filho, o Adriano, encontrou com o secretário Fábio 6 horas da manhã numa cidade do interior, o Adriano descendo 6 horas da manhã para tomar o café para ir trabalhar num evento que ele tinha. O deputado, o secretário Fábio e o governador Romeu Zema já estavam saindo para iniciar a jornada de trabalho. Isso tudo demonstra muita dedicação, Fábio, muita competência sua à frente da secretaria junto com toda a sua equipe. E tenho a dizer o seguinte, Minas Gerais deu um salto espetacular, quantitativo, qualitativo em todos os setores da nossa saúde. E você faz essa diferença que você está lá na ponta. A nossa querida amiga deputada Celise disse que você estava lá, você está em todas as regiões do Estado. Já nos deparamos com você em todas as regiões, você vai na ponta, você vai entender qual é o problema e essa é a função. Você não é um secretário que fica sentadinho no gabinete e só no computador trabalhando, não. Você vai a campo, você enxerga, você visita hospitais, você visita o UBS, você está na ponta, você conversa com a população, você conversa com o prefeito para que a saúde chegue lá na ponta. Isso transforma a vida e isso tem transformado da vida dos mineiros. Então, eu sou testemunha desse seu trabalho, relembrando lá o ano de 2019, então, o diretor do Júlio Kubitschek trata com muito carinho, tenho certeza que vocês tratam com muito carinho a condição do nosso hospital e dizer que é parabéns, parabéns para você, parabéns para a sua equipe, pela forma com que conduziu a saúde. Mais uma vez, realçando, você pegou no meio de uma pandemia em que o mundo inteiro não sabia como proceder, mas com muita energia, muita competência e muito trabalho, você levou adiante a saúde do Estado de Minas Gerais. Um forte abraço para você e vou te dizer, Fábio, eu posso te tratar de Fábio, porque eu relato aqui que desde 2019 nós nos conhecemos. Parabéns para você, parabéns pelo ser humano que você é, parabéns pela sua competência frente à Secretaria como médico e uma visão ampla, porque você e sua equipe têm uma visão ampla da saúde do Estado de Minas Gerais, junto na saúde e junto com o nosso governador Romeu Zema. Eu tenho aqui, essas são as minhas palavras e espero que continue desta forma, atuante, trabalhando e o principal, muito competente no que você faz pela saúde de Minas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, como não há mais nenhum deputado escrito para poder falar, nós vamos então às considerações finais e de acordo com o nosso roteiro, antes de terminar nós passamos a palavra ao secretário para que possa fazer as suas considerações finais, em seguida nós vamos fazer o encerramento da reunião. Obrigado, presidente. Então, dizer primeiro que o Zé Guilherme que o ambulatório do João Paulo II está todo reformado, está lindo, para as crianças do ambulatório de doenças raras serem atendidos, depois vale uma visita. Eu sei que o Marcelo Aro sempre visitou o hospital e pela sua história bonita de superação da sua família, fique convidado para você conhecer como ele está bonito. mas dizer como um todo, gente, o quanto que eu sinto orgulho de estar na secretaria e deixar o SUS mais forte. Eu sou um grande protetor do SUS e o SUS está cada vez mais forte e serão colhidos os frutos daqui ainda algum tempo. e dizer que eu estive em Portugal o mês passado, a Universidade de Coimbra me convidou junto com o coronel Osvaldo para apresentar a boa experiência de Minas Gerais no enfrentamento à Covid num seminário de catástrofe. E a gente foi lá e apresentou e eles ficaram impressionados com o tamanho de Minas, para entender, Minas é maior que a França e a França tem 61 municípios e nós temos 853. E eles ficaram impressionados com a nossa organização logística de rede. Então, isso só foi possível pelo grande trabalho da secretaria, grande trabalho dos municípios e dos hospitais. Então, a Covid é muito triste, perdemos mais de 62 mil pessoas dessa doença, mas a gente sai muito fortalecido com as políticas bem estabelecidas. Espero, como médico daqui a alguns anos, não mais como secretário, mas como médico, ver que eu participei um pouquinho dessa mudança e do fortalecimento do sistema. Mas muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, antes de terminar a nossa reunião da Assembleia Fiscaliza, eu quero manifestar também, secretário, a nossa satisfação pelo que se ouviu aqui hoje a uma, um reconhecimento desta casa dos parlamentares, pelo esforço que vem sendo feito para poder realmente valorizar e fazer com que a saúde pública de Minas Gerais chegue efetivamente a quem precisa, uma capilaridade necessária que não estava ocorrendo. é, obviamente, houveram aqui algumas solicitações, questionamentos, é próprio do parlamento, é legítimo o que aqui se foi dito, mesmo com os questionamentos, eu espero que o senhor possa tê-los anotado, para que possa também dar uma resposta aí aos parlamentares, aos parlamentares que aqui estão. Eu entendo que programas estão sendo executados, vai ser muito complicado esse ano, principalmente na questão de repasse de recursos da saúde pública, às entidades, aos municípios, aos hospitais, mas eu entendo que a saúde é dinâmica. É importante que haja uma compreensão, que haja um entendimento por parte da Advocacia-Geral do Estado, por parte do Ministério Público, porque nós não podemos parar a saúde em virtude das eleições. Os hospitais funcionam do mesmo jeito, a demanda cada vez aumenta mais e é óbvio que não é só nas extremas emergências que haja uma compreensão, uma complacência para que se possa, para que o Estado possa ir ao socorro dos municípios e dos hospitais. eu gostaria muito também, depois de conversar com o senhor sobre esse programa, essa resolução que foi feita também, não só para os CTIs, nós vamos conversar, porque o senhor sabe que, como foi dito aqui, é uma necessidade, nós tínhamos vazios muito grandes e a capital e outros grandes centros, elas não estão dando conta de atender, é necessário que haja essa descentralização e vamos ver o que pode ser feito. Mas um programa em particular, ele me chamou a atenção, que é a questão das novas unidades básicas de saúde. Se recorda que eu estive no seu gabinete, levando a demanda de alguns municípios, entre eles, Montes Claros, Montes Claros é uma cidade que se expande cada vez mais, é muito bem administrada, a Secretaria de Saúde de ter feito um trabalho primoroso para poder nos atender, mas temos uma demanda que está nas suas mãos de novas unidades básicas de saúde, eu gostaria depois de discuti-las com o senhor e dois municípios. Um deles foi aí, aquele senhor chegou a gravar para o município de Pintópolis, que fica lá depois do Rio São Francisco, já no centro-oeste de Minas Gerais, município que tem uma dificuldade enorme, com quase oito mil habitantes, não tem um local para se atender com dignidade. O prédio que está lá é um prédio tudo deteriorado pelo tempo, enfim, eu passei para o senhor. E o outro município, meu caro secretário Fábio, é o município de São João das Missões, São João das Missões é um município hoje com mais de 20 mil habitantes, dos quais 75% são pessoas, são índios, e a gente tem uma dificuldade nesse município, porque lá só tem uma unidade básica de saúde atendendo, muito feinha, muito ruim, muito precária, e eu estive lá, o senhor se comprometeu, eu gostaria também depois de conversar com o senhor, mesmo com o nosso subsecretário André, que é presidente, para a gente poder acertar tudo isso. e tem um detalhe nesse município, porque recursos do governo federal chegam para uma entidade ligada a FUNAI, é a saúde indígena, isso não chega até o município, isso não chega até o município, eles têm uma vida própria que ninguém consegue entender, que ninguém consegue fazer nada para poder melhorar ou para poder fazer com que esse dinheiro tenha, fica à disposição do gestor municipal, então é complicado, o que fala em saúde indígena, o que fala na educação indígena, são, parece que, caixas blindadas que você não consegue abrir, e enquanto isso, a prefeitura é obrigada a atender aos 20 mil habitantes, e tem dificuldade porque o dinheiro não chega até o município, e essa unidade básica de saúde vai ser fundamental, e eu gostaria muito, mas muito mesmo que o senhor tivesse também esse entendimento, se possível visitá-los, só vê aí o, chega dá dó ao que você vê lá no município, é um município que não tem um metro de redesgoto, município que as pessoas fazem a força, porque já não pode fazer mais dentro dos quintais, faz na porta, da casa, na rua, e é assim que funcionam as questões lá, ali é polícia federal, você não consegue entrar, não consegue chegar, polícia civil, polícia militar, são intocáveis, mas nós temos que dar um jeito aí de fazer com que a saúde chegue efetivamente a todas as pessoas. Não mais agradecer, nos colocar à disposição, eu sempre tenho feito uma defesa sistemática da atual saúde pública do nosso Estado, a gente sabe que a saúde é uma demanda incomensurável, é uma demanda que você resolve vir alguma coisa aqui, aparece duas lá na frente, três, e nós vivemos aí um período negro, um período difícil, mas o senhor tem procurado com a sua equipe, tem dado conta efetivamente do recado, eu fui uma das pessoas que eu mais me coloquei contra aquela CPI da Covid que foi feita, eu não me escondi em minha posição em nenhum momento, porque eles quiseram criminalizar os funcionários que estavam ali trabalhando dentro da secretaria, achei que foi uma covardia que fizeram, com aquela, né, esse, o que realmente aconteceu, não entendo de que houve nada, absolutamente nada de anormal, de ilícito, de errado, porque a gente estava vivendo algo totalmente difícil de entender, uma pandemia difícil, um vírus que ninguém conhecia, e quando foi tomada as posições, inclusive com o ex-secretário Carlos Eduardo, a quem eu não canso de elogiá-lo também, sabe, pelo trabalho que ele fez, pode ter acontecido algum equívoco, mas nunca foi um erro proposital que pudesse fazer com que ele tivesse sobre ele e pesasse tantas acusações da forma como foram pesadas, como foram repassadas, e pior ainda são os funcionários que estavam ali trabalhando, ora, como é que você tem um tanto de funcionário ali que estava em contato com vacinas, com o centro de saúde e tudo, obviamente eles tinham que ter vacinado, não cometeram nenhum crime, e o relatório dessa CPI, eu me coloquei desde o primeiro momento, contrário, porque eu vi o que aconteceu e eu vi o sofrimento que estavam ali as pessoas, pessoas, inclusive, que tiveram suas casas pichadas, como criminosos, olha como é que chegou um ponto disso aí, é a loucura que se estabeleceu naquele momento, então, quero falar abertamente com o senhor, que o senhor leve a todos os funcionários da Secretaria de Saúde a minha solidariedade, não só como deputado, como médico, como cidadão, e os nossos agradecimentos por tudo que fizeram pelo povo de Minas Gerais e pagaram uma conta que não era deles, pagaram uma conta injusta, e nós não aceitamos isso em nenhum momento e continuamos também a pensar dessa maneira. No mais, muito obrigado, que o senhor continue nesse ritmo, nessa linha, porque o senhor tem feito, junto com a sua equipe, muito bem a saúde pública de Minas Gerais. Muito bem. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Neste momento, vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião, e temos apenas um requerimento da minha autoria, e eu vou fazer a leitura e passo para a Celise para que ela possa colocar em votação. Nós temos quórum, eu, a deputada Celise e o deputado Charles Santos, que está online. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 109 do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para sanar a dívida do Estado com as comunidades terapêuticas constantes na lista em anexo e que já está nas mãos do secretário. Eu passo o requerimento à deputada Celise Laviola. Em votação, o requerimento do deputado Carlos Pimenta. Os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Muito bem. Devolva a presidência dos trabalhos ao deputado Carlos Pimenta. Obrigado, Celise. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece que a presidência